Gente, pode sentar, porque é isso. Eu tô muito feliz de estar aqui, eu tô muito, muito, muito feliz mesmo. Eu tô realizando um sonho, que é viajar de graça pra Salvador. Que honra, que honra. Tô muito, muito feliz mesmo, gente. Quando me convidaram pra participar desse projeto, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo muito preocupada. Porque eu tenho sérios problemas de autoestima. Eu sou comediante, mas eu não me achava engraçada o suficiente pra estar aqui. E também nem preta o suficiente pra estar aqui. Eu falei, vou ficar parrada na porta. Vai ser muito difícil. Mas o que acontece comigo? Eu sou preta, mas eu sou preta de pele clara. Aí, ó, a galera junta. Eu também, se você é, eu também sou. Galera, até não, eu vou com ela. Cara, e aí, quando a pessoa vem assim, nesse meu tom, a gente tem várias nomenclaturas, né, que as pessoas chamam a gente. Ah, é afrobege. É paçoquinha. É candidato ao governo da Bahia. Mas aí tem uma coisa que é o seguinte, quando a pessoa vem na minha cor, sempre perguntam, mas como é que são seus pais? E aí eu vou dizer pra vocês, o meu pai, ele é negro assim, negro original. Negro, negro original, assim. Aquela dobra, sabe, na cabeça, na careca, tem diastema. Nunca conseguiu fazer uma tatuagem, porque o tatuador não tem tinta pro tom de pele dele. E aí a minha mãe me deixa um pouco em dúvida. E eu cometi o erro de perguntar pra ela, eu falei, mãe, você acha que você é o quê? Você é branca ou você é preta? E ela, muito educada, muito vindo a responder, eu sou preta, porra, pergunta idiota, coisa que se faz. Falei, se é branca ou preta, eu não sei, mas que é grossa pra caralho, isso eu já tenho certeza. Mas eu passei por um processo agora, que afetou muito a minha autoestima. Eu me iniciei no candomblé. Ah, tá! E aí eu fiquei careca. E eu amei! Gente, a minha autoestima foi lá em cima. Eu vou dar um conselho pra vocês que tem cabelo, raspa agora! Não, eu me achava tão... Gente, eu tenho consciência de que eu não sou, assim, a pessoa mais bonita do mundo, mas eu raspei a cabeça, eu me olhava no espelho, eu me achei tão linda, eu perdi completamente a noção das coisas. Eu tava parecendo um homem branco, hétero, medíocre, que eu ficava, o mundo é meu! Isso aqui tudo é meu! Tudo me pertence, o mundo é feito para mim! Eu fiquei muito, muito, muito feliz, entendeu? Raspa a cabeça, gente! Quem aqui tem cabelo, raspa! Sabe por quê, meu amigo? O careca não passa calor! Porque enquanto vocês estão tomando um banho, ah, meu cacho 3C, 3, não sei o que, demora muito para a água penetrar o cabelo. O careca não! Entrou no chuveiro, molhou, acabou, vai embora! E ficar careca foi realmente um golpe pra minha autoestima, assim, que já não é muito boa, por conta daquela coisa, né, gente? Época de escola, infância, adolescência, todo mundo agora aqui com gatilhos totalmente ativados, peço até desculpa. Os terapeutas, é aqui hoje que eu vou fazer um dinheiro. Porque eu estava sempre, sempre naquela lista das alunas mais feias da turma. Gatilho, né, galera? Me desculpe. Porque o que que acontece? Essa lista era feita pelos meninos mais bonitos da sala e eles colocavam as meninas que eles consideravam mais feias. Só que, gente, a vida é muito justa. A vida é muito boa. Porque parece que a beleza deles foi indo embora junto com a tinta da caneta, não é? Eles estão horrorosos! Gente, e eu estou falando aqui de beleza, etc, etc, mas eu sei que a beleza é uma coisa muito relativa. O que é bonito pra mim pode ser feio pra vocês, o que é feio pra vocês pode ser feio pra mim. Como é o caso, por exemplo, do meu marido. Pra mim é lindo, pra vocês é bom que seja feio horroroso. E eu já vou logo avisando. Meu marido é branco. Ihhh! Palmiteira! Mas ele me dá tudo o que eu quero. Me trata igual uma princesa. Essa unha, ele que pagou. Meu celular, última geração. Ele que pagou. Eu moro numa cobertura duplex que ele paga. Agora vocês estão... Ihhh! Palmiteira e mercenária! Mercenária não, meu amor. Eu sou a agiota de dívida histórica. Estou pegando de volta tudo que os ancestrais deles roubaram. Tô fazendo pra lhe pagar. Mas realmente, estar com alguém, estar num relacionamento, ajudou muito na minha autoestima, porque eu era uma pessoa que eu achava que eu não merecia ser amada por ninguém. Eu achava que eu nunca ia encontrar alguém que me amasse do jeito que eu sou. e o meu marido me ama do jeito que eu sou. Mas é do jeito que eu sou mesmo. Do jeito que eu sou, do jeitinho que Deus me fez. Porque esse homem chega em casa, gente, eu tô com a touca de citim. Um abadá do bloco catuca que ela pula. Tem duas pererecas, uma assim, outra assim. Uma cueca samba canção usada dele. E o homem tem a coragem de olhar pra mim e falar assim, você é a mulher mais bonita do mundo. e completa dizendo, eu nunca vou conseguir alguém melhor do que você. Eu falei, amor, eu consegui, você até consegue. Mas pro bem do nosso relacionamento, eu acho melhor você não tentar. Mas uma coisa que eu fiz, e aí eu não vou mentir, gente, entrei pra academia. Entrei pra academia, vou falar uma coisa pra vocês, é um lugar que você entra pra melhorar e você piora de uma maneira. Não, porque você fica com ódio de todo mundo. Não é? Se você encontra com o personal na calçada, é capaz de você falar, pô. Dá um ódio. Porque não importa a hora que você chegue na academia. De manhã, de tarde, de noite. Tem sempre os gostosos malhando. Os mesmos gostosos. Sete horas da manhã, tá uma mulher gostosa assim, ó, com cem quilos aqui, ó. Uma bunda desse tamanho, você fala, pra que você tem isso tudo e eu não tenho nada? A gente não pode dividir e tá gostosa. E mara. E tá gostoso. E tá o homem olhando falando, gente, o que que... E tá gostosa. De manhã, de tarde, de noite. Eu vou falar uma coisa pra vocês, aquilo ali não são pessoas. atuais. São atores que a própria academia contrata. Pra convencer vocês a malhar. Eu já saquei tudo. E tem outra coisa. Você entra na academia, aquelas roupas são horrorosas. Ah, me desculpa. Umas estampas nada a ver com nada, negócio colorido, esquisito, entendeu? Parece que tu comeu um cogumelo e tá viajando. Parece um quadro de arte abstrata. Sabe, uma fantasia de escola de samba. Você consegue ouvir a voz do Milton Cunha falando, eles estão representando as guerreiras crossfiteiras, os sobreviventes do supino. É uma coisa horrorosa a academia, mas me fez muito bem. E aí eu já fiz o quê? Fui me exibir. Cheguei em casa pro meu marido me achando a gostosa. Cheguei aqui pra ele, a perna fininha aqui, parecia um pombo. Falei, e aí? Como é que você se sente sabendo que eu, agora que sou gostosa, posso ter o homem que eu quiser, mas escolhi ficar com você? Ele olhou pra minha cara e falou assim, amor, consegui, você até consegue, mas pro bem do nosso casamento acho melhor você não tentar. Salvador, muito obrigada! Obrigado! Compris! Obrigado! Obrigado.